O que leva um azulão em crua muda? Cara, muitos fatores. Primeiro fator que leva azulão em crua muda, o dono que não respeita o passarinho na hora de entrar em muda, tá? Então o passarinho começa às vezes a derrubar umas penas, o cara não quer que o passarinho esfria, começa a andar com o passarinho, tá? Isso faz o pássaro em crua muda. Segundo aspecto, passarinho que está desnutrido, o passarinho não se alimenta corretamente, ele não tem, tá? Bastante reserva de aminoácidos aí no organismo e vitaminas para fazer uma boa muda, aí ele começa a derrubar a pena, tá? Meio que de picado, etc. E como faltam esses nutrientes, o organismo dele acaba segurando, tá? Essa muda de penas do pássaro. Terceira coisa que faz em crua pena, pegar a corrente de ar frio. O passarinho está mudando pena, está derrubando pena, de repente você coloca para fora, você deixa o passarinho em um lugar que é aberto, exposto, e de repente muda o tempo, começa a ventar frio. Uma proteção do organismo dele contra o frio é o quê? Parar de derrubar a pena, porque ele precisa das penas para se aquecer, tá? Quarta coisa que você vai ter problemas aí, que vão fazer o seu azulão também em crua pena, tá? Problema de fotoperíodo, etc. Você não abaixa o fotoperíodo. Você deixa, por exemplo, sempre ali 12, 13, 14 horas de luz direto, tá? Para suas aves, isso ininterrupto. Ou seja, saiu de muda ou entrou em muda, você deixa direto esse fotoperíodo. Isso pode também causar um problema, né? Devido a bagunça hormonal que você acaba tendo, depois de uma, duas, duas temporadas, você pode também causar esse problema de pena encruada. Quinta coisa, deficiência de iodo na dieta, tá? Dietas pobres em iodo, você vai estar dando apenas sementes, etc. Vão faltar vitaminas, vão faltar iodo, vai faltar selênio, vai faltar vários nutrientes, vitaminas do complexo B, etc. Que são importantes também para que o seu pássaro faça uma boa muda de pena. Sexta coisa, né? Acho que é seis, não sei se eu já me perdi aí. O que você também deve evitar na hora do passarinho mudar a pena é ficar deixando o pássaro escutar outro, tá? Por exemplo, se o azulão começou a derrubar a pena, aí de repente você traz um outro azulão para casa, ele começa a escutar outro azulão, ele pode segurar a muda, tá? Por estresse, etc. O azulão é muito territorial, tá? Então você não deve também ficar estimulando o passarinho, tá? A cantar. Deixa eu ver o que mais, se eu estou esquecendo alguma coisa. É, outra coisa também, pegar o passarinho na mão, tá? O passarinho está mudando a pena, está numa muda boa, você vai lá e pega o passarinho para fazer alguma coisa, tá? Ele pode segurar a muda também, tá? Por esse quesito aí. Ah, ficar tirando o passarinho toda hora para tomar sol, tá? Muda de pena, é passarinho no prego, tá? Não tem que ficar mexendo com o passarinho. Botou lá no prego dele quietinho, só deixar lá, beleza? Que ele vai fazer uma boa muda de pena, fechou?